Quem vai para a final da Copa do Brasil? A semifinal já tem a presença entre Flamengo versus Corinthians em um duelo espetacular. É isso aí né, manos? Mais um episódio da nossa Master League com o timão. Corinthians tem Flamengo, o duelo das maiores forcidas nas semifinais da Copa do Brasil. As duas partidas começam e vão terminar no episódio de hoje. Estamos mais do que cientes que a nossa grande chance do primeiro Caneco já nessa segunda temporada, já que a gente ainda não ganhou nada com o Corinthians. O time tem 89 de espírito de equipe, está crescendo bastante, mas esse primeiro jogo é no Maracanã, mano. Com o Pedro lá no ataque, a gente vai ter que tirar o João Vitor, seta para baixo para marcar ele. Vamos ter a opção de Eduardo Bauerman, vou acreditar nele para essa e o Andreas ali no meio, seta para baixo, mano. Vai entregar para a soca. O Flamengo tem um ataque muito forte. A gente vai ter que dominar ali com Fausto Vera de volante 76. Copa do Brasil, irmão. Copa do Brasil de semifinal. Espanca o botão do like e se inscreve aqui embaixo se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora, mano. Bora buscar um resultado excepcional aqui no Maraca, para a gente decidir no nosso mando de campo lá na Neoquímica. Autoriza o árbitro, o Pedro toca nela. Tem bola rolando no clássico das multidões. Olha o Marinho dominando, tentando espaço. O carimbo ali, Cássio! Espetacular o nosso queixão, mano. O Cássio é demais. O Cássio, eu sou fã dele, cara. Passa os anos, ele vai ficando cada vez melhor. Buscou essa na gaveta. O Flamengo já começa sobre pressão, né? Eles estão seta para cima. A torcida vai empurrando a gente por enquanto. Vai segurando com o Cássio de novo. Que blitz desse início, hein? O Flamengo já mostrou o que quer, por que quer. Abriu o placar rapidamente. Vamos lá. Bola para o Cano. Não chega, mano. Então bate, rebate. Bola só volta para o Flamengo atacar. Vem Arturo Vidal. Esticou ela no Cebolinha. Sistema de defesa. Está sentindo muito a falta do João Vitor. Volta ainda com o Vidal. Adson. Boa, Adson. Recupera agora. O Corinthians pode ter uma boa bola para escapar. Yuri Alberto pede o Germán Cano. Já lança. Agora tem contra-ataque do Timão. Yuri! Dominou o Felipe Luiz. Escorou lá na frente. O Adson recompõe demais, né? O Adson ajuda muito o nosso sistema de defesa. Boa bola para o Renato Augusto. Colou ela no peito. Tentou no Yuri. O Flamengo recupera. Vamos, vamos. Balbuena. Saiu para não perder a viagem, mas Juizão deu vantagem. Terceira finalização do Flamengo aí em 24 minutos. Três bolas perigosas. Vai lá com o Freire. Não chega. Bauerman entrega a Paçoquita. Aí é a falta de entrosamento e a falta de condicionamento, né? Ele está jogando muito pouco nessa temporada. Com o Freire briga. Sobra para o Marinho. Bateu para o gol de novo. Olha o rebote. Fagner! Depois da grande defesa do Cássio. A gente não consegue sair dessa blitz rubro-negra. Vai o Cebolinha de novo. Agora sim, Eduardo Bauerman. E o Zagueirão já estica ela no Yuri. Vamos tentar o meio campo. Não passa, velho. Está danado. Respira que vem o Flamengo de novo. Aí bola no Vitor Hugo. Abriu o jogo para o Varela. Ele vem. Aí não. Aí não. Cruzamento. Balbuena tira na sequência. Flamengo respira. Corinthians respira. Vamos lá, Germancano. Traz ela para a Meiuca. Tem opção do Yuri. Passou ali, mas ficou marcado. O Cano dá o passe, mas o passe não sai do pé dele. Flamengo agradece. Everton, Cebolinha, Pedro. Aí complica, mano. Se deixar o Marinho... Cássio! E o Marinho está reclamando de pênalti. Na finalização dele, o Bauerman chegou fazendo pênalti, cara. E o Marinho ficou, mano, ridiculamente nervoso com o lance. Ficou até socando o chão, velho. Realmente foi pênalti. O Fausto Vera está certa para baixo, mano. Eu vou colocar o Maicon. Vamos lá. O Maicon não é tão de marcação como o Fausto Vera. Mas a gente precisa ter uma saída. Porque se ficar dessa forma, cara, a gente não vai fazer gol e vai tomar. Uma hora ou outra, de tanto baterem, eles vão fazer gol. Só vem, então, que o segundo tempo está rolando agora com o Maicon para a saída de bola. Dá uma melhorada, quem sabe? Ele já tomou a primeira pancada ali. O juiz tentou dar uma vantagem que não existiu, né? A gente preferia a falta. Aí o Pedro agradece, recebe essa na linha de fundo, vai para cima. Encarou, já chegou na área. Volta ela com o João Gomes. Roger Guedes aperta. Vai, cara, vamos desarmar, vamos desarmar. Chute no canto. Uma hora entra, velho. Uma hora entra. Varela. Gol do Vitor Hugo, aliás. Gol do Flamengo. Flamengo agora, no momento que fez uma zero, recuou a seta de ofensiva para a Neutro. A gente pode tentar agora nessas jogadas. Eles vão nos dar um pouco mais de bola ali de campo para buscar os passes e tentar jogadas. Já vem a primeira. É agora, Adson. Passa, Yuri. Bola no Yuri Alberto. Que bolão do Adson. E que defesa espantosa do Diego Alves. Se liga na jogada, mano. O Adson achou entre as linhas de defesa do Flamengo o Yuri Alberto. E o Diego Alves, o que dizer dessa defesa? Vamos que a gente melhorou depois que o Flamengo botou a seta neutra. Olha a bola no alto. O Adson não pega. Tem contra-ataque rubro-negro. Se der ruim, a gente tem que parar na falta. Não pode dar bobeira para o azar. Marinho. Está com ela. O Pedro estava passando. A gente já intercepta. E sai jogando com o Bauer, mano. Bola aí no Adson. Marcação em cima. Ele... Ah! Tentava achar o passe no... E o Varela vai chegando. Olha o Flamengo. O Cufre tenta fechar a porta ali. Cruzamento. Veio para o Pedro. É gol do Flamengo. 2x0, velho. No momento que a gente estava melhor na partida procurando a jogada. Sabemos muito bem que na Copa do Brasil aqui tem o critério de gols marcados fora. Então bora meter o Misha. E vamos deixar ele mais ofensivo, cara. Para a gente tentar algumas jogadas lá pelo setor da esquerda. O Cano está meio apagado apesar da seta para cima. Vou botar a Juventude. Vem Pedro Raul na parada. Duas alterações aí ofensivas e também buscando, né, cara. Um gol. A gente sabe do critério dos gols marcados fora de casa aqui no PES. E, mano, 2x1 a gente jogaria por uma vitória simples na Neoquímica. Ah! Vem o Felipe Luiz acelerando a jogada para o Flamengo. Vem o Fagner para interceptar. Acceptar e dominar para o contra-ataque agora, mano. O Adson. Adson de primeira no Yuri. Já viu o Renato. Tem a posição para dar o tapa. Pedro Raul domina o Misha. Está passando. A gente botou ele mais ofensivo para isso. Mas por que ele não correu? O jogo rouba. O jogo rouba, mano. Demos o lançamento. O Michael estava muito à frente do Varela. Mas ele esperou o Varela chegar para correr. E olha o atacadão de mudanças aí no Flamengo. Eles já sentiram que a gente veio para cima. Michael pegar essa solta bomba no travessão. No travessão. Chumbo grosso do Michael, mano. Espetacular. Quem assistiu há um tempo, há mais de um ano, né? Uma Master League que a gente tinha feito com o Flamengo, com o Corinthians. Aliás, o Michael tinha esse chutaço de fora da área. Bateu na junção das traves agora. Ó, o Boena sobe. Ganhou. Escorou para o Adson. Aí tem espaço, hein, mano. Tem espaço. Dá para trabalhar. Errou o passe para o Mauro Júnior, velho. Eram duas opções lindas ali. Bauerman vem para matar o jogo porque o Pedro estava sozinho se a gente errasse. Vitor Hugo aí vem para bater essa para o Flamengo. Mauro Júnior escora. Pedro Raul já viu o Misha. Olha o Misha. Olha o espaço que ele tem. Só está ali o Pablo. Escapou. Falta nele. Vamos botar a seta para frente. Vamos levar o Balbuena lá para o ataque também, cara. Inverte essa jogada ali para achar um espaço bom ali no Misha, Mauro Júnior. É isso aí, cara. Na moral, vamos Misha. Quem escora com o Michael, mano? Cadê a aproximação do elenco? Tem bola no meio para o Mauro Júnior. Vai limpar para girar. Tocou no Adson. Boa. A bola errada. Errada, mano. Ridícula essa bola. Era a última chance de diminuir o jogo. 2x0 a gente tem condições, sim, de jogar na Neoquímica para virar esse resultado. Mas está difícil. Outro resultado. O Furacão bateu o Fluminense por 2x0 também, cara. E olha o time que a gente vai. 100% fisicamente. Garoto, o Adson jogou até que bem, mas está a seta para baixo. Vou deixar ele para a segunda etapa, mano. Eu vou meter o Romero seta piscante nessa parada. Para lá. Fiel torcida, mano. Fiel torcida, metendo o louco, lotando a Neoquímica, como sempre. Canto da torcida já está alta. O Flamengo vai sentir também o que a gente sentiu jogando lá no Maraca. E vamos ver. Escalação 100% o Romero, dessa vez no time titular. Vamos lá. A bola está rolando. E para cima deles, Corinthians. Olha o Cano já cavando essa no Yuri. Tentativa ali era boa, hein. Cebolinha volta para recuperar ela para o Flamengo. Flamengo seta recuada, mas já achou o Pedro. Olha só essa bola lançada aí. Eu acho que foi o Arrascaeta, né, mano. Entre as linhas da nossa defesa. O Romero tenta. Vamos trabalhar ela aí com o Andréas. Vem o Flamengo chegando na pressão Corinthians, aliás. Vai, Renato. Bola para o Cano. O Germancano girou, bateu, pediu uma falta ali. Não foi nada, mano. Gabi gol, hein. Olha o Gabi no time dessa vez. Escalado ali para botar pressão e provocar o time. Vamos cair na pilha dele, não. Germancano. Bola com o Pedro Raul. E a gente está sem o Yuri Alberto. E eu não tinha visto, mano. O Yuri se machucou. Na verdade, a gente não está com o time 100%. O Pedro Raul está na parada. Bola dele para o Cano. Vai pintar o gol. O Germancano. Gol do Corinthians, Germancano. Está aí, mano. Eu achei que o time estava 100%. Eu não tinha visto. O Yuri Alberto com certeza se lesionou. E foi para esse jogo o Pedro Raul. Mas ele já dá um bolão para o Cano chegar chapando no cantinho. Rasteirinho. 2x1 no agregado, mano. É só mais um gol para a gente igualar esse marcador. Cano o impossível desse time. O Flamengo já sentiu a pressão e já está meio que afobado para tentar resolver alguma parada. Se eles fizerem um gol, a gente vai ter que fazer 4x1, né? Já no critério de gols marcados fora. Está aí o Ayrton Lucas tentando sair. Wagner dá o tranco. O Romero também. Bola volta para o Balbuena. Tranquilo, mano. Tranquilo, Balbuena com o Pedro. Já gira. Pedro Raul já vai passando. O Romero acelera a jogada. O Arturo Vidal é lento, hein? O Romero é o foguetinho dessa ponta direita. Pedro Raul para o Cano. Bola não chega. Volta ainda com o Romero. Angel Romero estica ela para o Fagner. Tem muito espaço. O Fagner linha de fundo. Olhou, caprichou. Mais uma para o Cano. Vai voltando. Pressão rubro-negra. Não tem. É só do Alvinegro. Yuri Alberto está fazendo falta, mano. Mas o Pedro Raul joga bem também. Experimentar dessa. Ah, mano. A gente está bem no jogo. Bora Balbuena escorando para o Cano. Só dá Corinthians no primeiro tempo. Aí o Roger Guedes chamou de tabela. Renato Augusto já viu passagem ali. Não chega. Vamos lá. Tem inversão de jogo para o Fagner. Linda bola. Vamos lá, Corinthians. Vamos, Fagner. Pedro Raul escorou ela para o Renato Augusto. A bola do empate no agregado foi essa. Léo Pereira. Aí volta a jogada com o Thiago Maia. Léo Pereira de novo. O Amengo vai gastando tempo. Vai tocando bola ali. Mas olha o Vidal. Saiu errado. Deu essa sopa para a gente. Renato Augusto no Romero. Tocou. O Romero dominou estranho. E a falta está ali. Com o Fagner. Não deixa essa sair. Recupera aí para o Timão. Vamos saindo. Pedro Raul. Está lá na frente aqui o Roger Guedes saindo ela para o Rijerman Cano. Boa, mano. Tranquilo, Cano. Tem muita habilidade também o argentino. Bola para o Roger Guedes. Esticou para o meio da área. Renato Augusto. Ela tinha endereço. O zagueiro do Flamengo tirou de cabeça. E volta mais uma com o Andréas. Já escora na direita para o Fagner dele. Para o Renato. Olha o Renato. Olha o Renato. Olha o Renato. Tentou. Mandou para o Pedro. O Raul não chega. E ele briga, mano. Ele está desarmando muitas ali. Rente a grande área. Gabigol. Mete a velocidade ali. Já metia. O Cufré recuperou fácil dele. Vamos, Corinthians. O jogo já passa da metade do segundo tempo. O Pedro Raul tenta ouvir. Dá o Xira. Gabigol para o Arrascaeta. Tentou passagem. Tem falta. Bateu rapidinho no Pedro. Olha só o perigo dessa jogada. 80 minutos, mano. Dá cá. Vamos meter o louco, né? Ataque total agora. Zagueiro vai para frente também. É tudo ou nada para o Corinthians. Pedro Raul estava pedindo. O Renato Augusto está mal, velho. Ele está cansando muito rápido. E perdendo bola de imprensada com o adversário. Aí o Roger Guedes lançou o Renato Augusto. Linda a bola aqui. Bola do Guedes. Rolou para o meio. Não. Mano do céu. Pelo amor de Deus. Era ali. Era para o cara da frente, mano. Como que o Renato Augusto inverteu essa bola? A gente segurou um pouquinho o passe, mano. Que roubado foi esse lance. Na moral. E mais na moral é isso. O árbitro do jogo não deu um minuto de acréscimo. Ele não deu um minuto. Que bizarro, velho. Ele deu zero. Zero de acréscimo. E a gente teve a chance do segundo gol lá com o Renato Augusto. Na moral, mano. A gente deu um passe curtinho. Era para chegar. Tinha o Pedro, Raul e o Cano fechando. Rente de frente para o gol, cara. A bola saiu lá no Romero pela direita. Bizarro esse lance, cara. Bizarro, mano. Vamos ver se dá para ver o replay aqui nos melhores momentos. Nem mostrou, cara. Nem mostrou o chute do Romero. Mas ridículo. A gente foi muito assaltado nesse jogo. Jogamos bem para caramba. A gente fez um a zero lá com o Germano Cano, velho. E olha, vai ter furacão e o time do Flamengo na decisão. Assim como foi na vida real, né, mano. Na Libertadores. Agora é na Copa do Brasil. E a gente segue, mano. Feliz, de certa forma. Que a gente sabe que a gente jogou bem. A gente foi mal lá no Maracanã. Tomar dois gols rápidos. E depois a gente não conseguiu fazer nenhum, né. Mas na Neoquímica a gente tinha futebol, sim. Para fazer mais de um a zero. E dava para levar no mínimo para os pênaltis dessa partida. Mas é isso. Tamo junto sempre. E até a próxima molecada.